E aí galera do canal, beleza? Continuando o vídeo aí, o último vídeo aí que a gente postou, né? Mais bonitinho esse quadriciclozinho, rapaz. Continuando o último vídeo aí que a gente postou, né? Tá aqui as pedaleiras, galera. Eu mostrar pra vocês aí, desmontar ela todinha, né? Tirar essa mola, botar ela aqui na moça, né? E vamos começar a desmontar a bichona aí, certo? Vou mostrar pra vocês aí os passo a passo. Pronto, já tirei a mola, né? Tá aqui no torno, olha o que acontece com ela, assim. Olha, eu tô puxando aqui, já estou escorando aqui. Olha, o tanto de dificuldade que ela tem pra voltar. Certo? No freio também. Olha o peso que tá o freio. Olha aí. Olha aí. Tá entendendo? Pra você identificar que ela tá assim, toda vez que você pisar no freio, na embreagem, você vê se ele voltou todinha até aqui o limita. Se ele voltou até o limita é porque tá solto, né? Se ele não voltou aqui nesse aqui, olha aí, com a mão, puxando com a mão. Tem uma mola ali atrás, uma mola pesada. Mas ela não consegue trazer de volta. Essa mola aqui, olha. Olha aí, ó. Com a mão aqui, ó. Fechando com a mão. Vou puxar aqui pra você ver. Olha, ela fica. Você apertar ela, ela tem que voltar solzinha, né? O lugar aqui, ó. E a embreagem também, ó. Certo? Vamos arrancar. Lembrando aqui, galera. Desculpa aí a agonia, né? A gente disse que foi arrancar, né? Vamos tirar logo esse pino elástico aqui, ó. Vamos ver se ele foca aqui. Se ela tá selarinho de focar. Pronto. Vamos bater esse pino elástico aqui pra ele sair, né? Virar a posição dela. Porque ele só sai por aqui, ó. O outro lado ele é soldado, né? Ele tem uma soldazinha pra ele dar um topo, né? E virar ele pro lado de cá. Beleza? Vamos agir. Pronto, galera. O pino elástico é isso aqui, né? Porque ele vai aqui, ó. Certo? Não deu tanto trabalho pra sair. Agora vamos prender o contrário e bater ela de lá pra cá, né? Pronto. O que a galera não conta, que é bocada pra tirar, viu? Na moça não vai, senão quebra a mesa todinha. E na prensa, essa lata aqui não aguenta botar na prensa, né? Pra poder apoiar, pra poder botar esse esse pino aqui na prensa, né? E é muito ruim de prender ela também. Aí tem que ser assim, ó. Arrumei um cepinho maior. Encostei ela aí, ó. As coroias, tô meto descendo cacete, né? Que não disse a vocês, a sal é o oposto do pino. Sai pra baixo. Certo? E aqui já tá ali, ó. Saiu já um pedaço bom. Agora tá toda assim, ó. Com esse ferrugem velho aí, ó. Agora é cacete. É madeira pra ele sair, né? O braxinha tá doente. Então dá pra marretada que já levou aqui pra chegar nisso aí. Mas ele sai. O melhor jeito é isso aqui, ó. No chão apoiado e com o cepo. Vou meter o pau aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês de ir lá arrancado. Olha aí. Tudo devidamente arrancado, né? O parceiro já chegou e deu uma focinha, senão não saía. É cacete, pai. Pra sair. É madeira. Ele foi uma borrazinha aqui, ó. Eu me esqueci. Não mostrei ele sujo. Ele todo cheio de craque aí pra vocês, né? Todo craquelado, tá? Enferrujado. Mas já passei ele na escova de aço já, né? No esmeri com a escova de aço aí. Ah, quê? Ele não tinha folga, né? Ele tava só enganchando, né? Pra você testar aqui, ó. Ele entrou justozinho assim nesse aqui, ó. Não precisa trocar a bucha agora, não. Nem bucha, nem eixo. Agora, se ele tiver uma folga grande aqui, você já troca. Que a galera aí não mostra, né? Mas eu vou e mostro. Olha aí. Ó, o que que acontece é isso aqui, ó. Olha aí. Esse lado aqui, hein? Ó, tá passando normal, tá vendo? Normalzinho. Depois que passa a escova de aço nele, acabou. Certo? A folga é pouquinho, né? Dá pra rodar um ano ou mais aí. Aí comprar um embuchamento desse, deixar guardado. A próxima vez que arrancar, já trocar isso também, né? Aqui não é muito difícil, não. Tá uns buchinhos de bronze aqui dentro. Esse aí dá pra ver. É. Olha lá. Essa aqui tá completa, né? Esse aqui correu um pouquinho. Mas dá até pra botar três aqui, ó. Ó, dá pra ver. Tá um pouquinho dourado. Certo? O certo disso aqui era pra ter um graxeiro, né? Mas como essas indústrias aí são muito, muito espertas, muito sabidas, pra quem ia fazer um graxeiro aqui, pra o pessoal não gastar mais dinheiro. Aí deixa assim mesmo. Qualquer coisa que pega aí, ó. É, frieza. O cara apertando no meio, a graxa resseca. Aí trava tudo da porra, pronto. Mas assim mesmo. O bora tem um graxeiro aí no eixo. Que nem o meu amigo já disse aqui, ó. Se esse eixo tivesse, fosse vazado no meio, né? E onde pega as... É, e na parte das buchas fosse vazado. Ele com... Você botar... É, o graxeiro no lado de cá. E ele vazado aqui nas buchas, né? Onde pega as buchas. Aí pronto. Você lubrificava, que nem lubrificava uma cruzeta. Aí isso aqui nunca mais que isso acabava. Porque ia expulsar a graxa velha. Ia ficar só trabalhando na graxa nova. Mas eles são muito inteligentes. Pra que ele vai fazer isso? A gente tem que gastar mesmo. Fazer o quê? Tá aí, eu vou limpar ele agora aí. Dar o grau, né? Limpar com gasolina. E passar um sprayzinho nele aqui. Pá, coisa e tal. Faz aquela mascarada. Deixar bonitinho pra... Montar aí. Isso aí, meu velho. Aí. Isso é o quê, meu barrão? Oi? Isso é o quê? É verdade, né? Esse serviço era quanto, já? Se tu fosse fazer. Rapaz, ia ser meio caro. Meio caro, né? É. Deixar a unha pra tu dessa vez não, viu? Deixar não. Tomar-se minha unha. Minha unha de já. Mas numa piscina, viu aí? É, numa piscina. Não é uma piscina, não. Isso é uma piscina, meu. Deixa eu pegar a piscina, viu? Esse pedal. Já conta o serviço desse aí pra galera saber. Lá na oficina que eu trabalho. Pra gente tirar esse pedal. 250 é quanto? Quanto? 250. 250, né? Tanto faz, né? Pra recuperar ou senão pra trocar as buchas, né? É, só mão de obra, né, homem? Só mão de obra, né? Aí ele tava com raiva aí, galera. Esse serviço era pra mim. É. Mas aqui tem pesquisa não. Tamo junto aí. Aqui é tudo de casa. Tô quase quebrando esse pedal na cabeça dele. Eu coloco, mas assim, ó. Faz os dois pedaços de uma vez. Então, mas só que não é moça, né? É. Na moça, não é que seja de uma pessoa. Eu vou colocar sozinho, um pedaço de cada vez. Vai sozinho aí. Vai, cara, eu vou ter uma vez, tirar outra vez. É, eu sei mesmo. Você vai tirar uma daqui só o caralho. Poxa, vai, pega a lasana aqui dentro, pô. Vai, pega a lasana aqui dentro. Bota a lasana pra cá, pra você não quer que estuda a peste. Segura aí, segura aí. Quer ver o que a gente faz aqui? Ah, velho, maninho. Ah, velho, Maria mesmo. É diferente do normal, mano. Diferente do normal aqui, papai. Pior do que o Beppe. Quem é esse aqui, hein? O Beppe não sabe pegar ele, não. Cadê? É mais joinha aí, homem. Calma, deixa eu botar o roba. Não, logo, logo. Joguinha logo. Tá. Já? Aí, cara. É, senhor. E aí, papai? Passou ou não passou? Oxe, já tá tudo certo, hein? Vai tirar uma giradinha aqui, ó. Tchau. Será alguma coisa de pressão, né? Nada. Mas tá suave, que eu disse a você como era o segredo. Não, eu quero humilhar não, milho. Então, você me ensinou. Sabe que o lado tá junto, misturado, não tem nada a ver, pô? Ai, doido. Olha aí, velho. E a pedrabeira ficou como? Livre, papai? Olha, essa aqui não é botar a mola. Essa aqui, olha. Entra ou não entra? Um de cada vez. Celói, motor, caralho. Divulga aí. Dá uma melada aqui agora. Filma aí, Joe, pra mim. Faz favor. Aí, vamos lá. Joe, também. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tá o serviço terminado aí Finalizado, pintadinha Pintadinha aqui E ficou assim Molinha, molinha Segura o lado Certo? Já deu feia Já deu feita assim Finalizado Falou Tira a mão da frente Eita, pai não Aí é diferente de normal Só perto pra cá Filho do bisão Eita, nervoso É, eu tenho um detalhe Esqueci um detalhezinho Foi só o isso Só pra cá Mas, tá ligado Nada, nunca oi Não é Eu boto na moça E boto o jogo de uma vez só Ele vai botar um de cada vez Um de cada vez O trem anda no ar O avião anda na linha A vaga botar ovo E o tira a gente Na galeta Vó lá de pão Subindo um pé Da pera Barra Na uma Pira A pera Tá uma Tarela É, eu tenho uma Tarela Calma que tem o pior. Calma que tem o pior. Uma hora dessa. Vê aqui. Estou passando no fundo, segura no celular. É foda, pô. Vai, já, fora. Para, não.